Você não é Peter Parker? Desculpe, como é seu nome? Dr. Otto Octavius. Não, sem brincadeira, como você se chama? Você não é Peter Parker. Desculpe, qual é o seu nome mesmo? Dr. Otto Octavius. Não, sério, qual é o seu nome de verdade? Você não é Peter Parker. Desculpe, como é o seu nome? Dr. Otto Octavius. Você é bom brincar, eu estou sério. Você não é Peter Parker. Desculpe, como você disse de chamar? Dr. Otto Octavius. Qual é o seu nome mesmo? Dr. Otto Octavius. Não é Peter Parker. Desculpe, não é Peter Parker. Desculpe, como você disse? Dr. Otto Octavius. Desculpe, não é Peter Parker. Desculpe, não é Peter Parker. Desculpe, qual é seu nome? Dr. Otto Octavius. Dr. Otto Octavius. Desculpe, qual é seu nome mesmo? Dr. Otto Octavius. Desculpe, qual foi seu nome mesmo?